O WhatsApp é um dos aplicativos mais populares no smartphone do brasileiro. Entretanto, criminosos se aproveitam do aplicativo para praticar golpes. Hoje, eu trago três dicas de como se proteger de golpes no WhatsApp. A primeira dica é utilizar a confirmação em duas etapas. Esse recurso funciona como uma senha extra para o WhatsApp. Para ativar, é muito fácil. Vá em Configurações, depois Conta, Confirmação em duas etapas e escolha a senha. Não divida essa senha com ninguém e você estará seguro. A segunda dica é não compartilhe informações pessoais a pedido de ninguém no WhatsApp. Mesmo que o pedido venha de uma pessoa próxima, não é recomendado compartilhar informações pessoais. Para evitar cair em golpe, ligue para a pessoa e confirme se é ela mesmo que está solicitando os dados. Informações como CPF, dados bancários e senhas não devem ser compartilhados. A última dica é cuidado com links suspeitos. Nesse golpe, criminosos enviam links com propostas que parecem boas demais para ser verdade. E realmente não são verdadeiras. Nunca clique nesses links suspeitos, mesmo que tenha sido repassado por uma pessoa próxima. Ao clicar, os criminosos terão acesso a dados pessoais que constam em seu smartphone. Essas são apenas algumas dicas para evitar golpes no WhatsApp. E lembre-se, para evitar golpes, você precisa estar atento. Eu espero ter ajudado e até a próxima!